E uma boa tarde, boa tarde. Sextou, viu? Sextou sabe como? Tô com problema de vista. Em plena sexta, meus olhos estão irritados. E aí, gente, como é que vocês estão? Mas mesmo assim, eu não vou deixar de sextar, porque meus olhos estão irritados, né? Porque hoje é sexta e não pode evitar. Final de semana chegou, pá, e a gente... Tá como? Tá como? Vou mostrar agora caindo de boca. Como? Aonde? Aonde? Então, bem, eu quero meu boa tarde, viu? Porque bom dia eu não dei, mas boa tarde eu tô dando, viu? Vestido, Jesus, todo lascado, mulher. Gosto assim. Sou dessas, gosto assim, desse jeito. Eu cortei. Ó, pra isso. Ai, senhor, gente, vou falar um negócio sério aqui a vocês. Minhas vistas, vai, tá irritadíssima. Tô com problema sério de vistas. Tô até usando esse óculos de calha aqui pra ver se ameniza um pouco. Mas segunda-feira já vou me cuidar, em nome de Jesus. Fazer logo um exame pra ver se eu não fico cega, né? Deus é mais, senhor. Eu tô com problema de vista que eu não vou comer. Vou cair de boca nesse franguinho assado aqui, ó, gente. Assado na brasa. Ai, eu gosto assim, ó. Esse feijãozinho tropeiro e não podia faltar uma Heineken, né? Também já tem essa, viu? Não tire onda, não. Porque Heineken é cara, só tem uma, viu, gente? Ai, vou comprar aqui esse feijãozinho tropeiro. E esse franguinho assado na brasa aqui, ó. Ai, delícia. Deixa eu comer logo antes que todo mundo chegue. Porque é pouco. Tem comida a pouco, a gente come sozinha. Então, vou comer sozinha, tomar essa cervejinha. Porque hoje é sexta, hoje sextou. E eu tô ali escutando o Pablo, a sofrência de Pablo. Porque a gente é dessas. E eu tô ali escutando o Pablo.